Bom dia, gente. Tudo bom? Bom, hoje é quarta-feira. Primeira noite dormindo sozinha. Check. Fui até lá na porta ver se não mexeram na maçaneta. A bundona. Mas, essa noite, minha vizinha levantou várias vezes. Vou pôr no banheiro. E o banheiro dela fica, tipo, no mesmo lugar que o meu. Aqui os prédios, os prédios não, os apartamentos não são o mesmo, sabe? Inclusive, nem fica, tipo, aqui embaixo do meu quarto não tem apartamento. É um apartamento que não tem nada, entendeu? Dá pra ver lá na parte de fora. Então, assim, eles não seguem um padrão. Essa é a palavra, não seguem um padrão. Mas o banheiro dela fica, pelo menos, aqui nessa região ali, parte do meu, onde fica chuveiro, onde fica privada mesmo, sabe? E aí, ela levantou o cego, acho que umas sete vezes essa noite. E aí, como o chão aqui, eu falo que é zoado. Você andou um pouquinho mais forte, pisou um pouco mais forte no chão, você já escuta. Aí, parece que tem alguém entrando dentro de casa. Entrando não, andando dentro de casa, né? E aí, como eu já tava meio tensa, toda hora eu achava que era alguém entrando aqui. Mas tudo certo, graças a Deus. E agora, bora treinar. Coração sete e quinze, ônibus passa sete e meia. Deixa eu ir de coque. Pronto. Aí, ó, tá cheio de cabelete, né? Acho que tem que ficar aqui. Vem com a mágica. Fiquei na metade do treino. Metade não. Cheguei na academia e ele já volta. Mas como eu tô com aquele fone, aquele fone ele é perfeito. Eu uso como tiara de cabelo. Deixa eu colocar uma aqui. E aqui embaixo, tô vendo, tem vários cabelinhos pequenininhos. Que ele não gruda lá na parte de cima. Vou colocar a brininha. Pronto, um aqui. E outro aqui. Prontinho. Pronto, um aqui. 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 Tchau. Acabei de chegar em casa, agora já são 10h10, bora tomar café da manhã, vou depois editar o vídeo de hoje, vou editar o vídeo agora, e o senhor Vinícius já tinha mandado pra mim o videozinho dele lá no, sentadinho na cadeirinha, ele já ia decolar agora, e é o avião que ele falou pra vocês ontem, né, avião não, ou a companhia que ele nunca viajou, nunca ouvi falar também dessa companhia que agora eu esqueci, quem quer saber, volta lá no final do vídeo passado, e simplesmente eles mandaram todo mundo embora, tava com problema na aeronave, ai meu Deus, eu tô feliz, é pra você voltar, querido, é pra você voltar. Agora já são 5h30, fiz o frango, vou abrir agora a panela que eu esperei sair ali, porque eu não tinha pressa pra comer o frango, almocei, nem mostrei nada pra vocês, mas o almoço foi o mesmo de sábado que ele purê com aquela carne desfiada, tomei banho, lavei meu cabelo, passei o aspirador lá no outro cômodo, amanhã eu passo aqui na sala, e ai eu estava aqui de Buenas no meu sofá, mexendo no celular, daqui a pouco eu escuto alguém batendo na porta. Pensei, eu não pensei na possibilidade que poderia ser o vizinho, achei que sei lá, poderia ser a vizinha, ou algo do tipo, que ai ontem, quem assistiu o vlog passado, viu o Vinicius falando, né, ele tava aqui, bateu o policial ali na porta pra poder conversar com ele, e ai o Vinicius comentou, tipo, ah, será que tem algum perigo, né, minha esposa ficar sozinha nesses 10 dias, ai meu amor, to suspeitando que é de policial, entendeu, se viesse uma policial mulher, no caso eu não vou saber, porque eu não tenho aquele olho na porta, né, então assim, eu só vou abrir em hora que eu vou embora, mas só tinha um policial homem, e ai eu tava de Buenas, olha a batida da porta que ele deu, Calma Menina, quase arranca a minha porta fora, se ele bate com essa força na parede aqui, ele faz um buraco, só acho que a porta é um pouco mais forte, e é isso, ai ele foi lá na vizinha, bateu na vizinha também, mas acho que a vizinha não tava, mas é isso, o policial falou que ia vir o dia sim, o dia não, no caso, eles vão vir todos os dias pelo vizinha, ai cara, e o que eu ia falar pra vocês, ah, o Vinicius, ele sempre comenta isso, né, aqui na França, se você reclama de um problema, eles vão até o fim, eu acho legal isso, porque assim, você não fala nada, pra eles sim, pode estar acontecendo caos, se você não denunciou, eles não tão ligando, a partir do momento que você reclama, é igual meu problema lá, que eu não fiz até hoje o exame, tem nem vergonha na cara, lá da minha médica, eu falei pra ela dessas ínguas, enfim, meu pai tem, enfim, eu preciso ir atrás, o que a médica fez? me passou pra outro médico, pediu um milhão de exames, pediu biópsia, pediu um monte de B.O., porque se Deus me livre, acontece uma coisa comigo, e eu avisei, e ela colocou lá, anotou no meu prontuário, esqueci qual que é o nome, colocou lá na minha ficha, e deu alguma merda, e eu já tinha avisado, vai cair no dela, entendeu? Então vai dar B.O. pra ela, e a mesma coisa com o vizinho, tipo, a vizinha ligou o policial de madrugada, ele veio aí, viu, ela fez a queixa, então assim, se Deus me livre, vizinha é psicopata, ele volta lá na mulher, né, coisa ela, se é que vocês me entendem, ou faz algo, outra coisa com ela, vai cair no do policial, entendeu? Porque ela já fez a denúncia, ela já avisou o que aconteceu, então provavelmente eles vão vir aí todo dia, mas eu acho que meu vizinho não tá aí, porque eu não ouvi ele abrir a porta, e como a gente compartilha, digamos, a mesma parede ali, dá pra ouvir quando ele abre a porta, aí ele não dormiu, que fique pelo menos uns 10 dias longe, ai gente, mas é isso, vamos ver aqui meu frango como que ficou. E voilá, aqui temos um baldão de frango, olha isso, metade da panela de pressão, aí uma parte eu vou congelar, a outra eu vou colocar na tigela, que eu vou comer frango todos os dias, assim, até acabar, eu não uso de frango, ainda mais o temperinho que eu uso, coloquei páprica defumada, páprica doce, lemon pepper, cúrcuma, sal, salsinha, e é isso, fica assim, um milhão, perfeito, você não fala que é frango porque não tem gosto de frango, sabe aquele gosto de frango que tem, então o meu não fica, e mesmo não lavando, não pode lavar carne, tá galera, você pode temperar com vinagre ou limão, mas os frangos aqui da França, pelo menos o que a gente compra, nunca peguei aquele gosto de, que vem aquela baba assim, meio, ai vocês sabem qual que é o gosto, né, nunca pegamos, mas quando eu acho que tá meio babado, eu coloco bastante limão ou vinagre, mas dessa vez esse aqui eu nem precisei colocar, ai tá assim, perfeito, vamos lá, papo de amiga aqui com vocês, quem me segue lá no Instagram, vai falar, nossa Bruna, você falou a mesma coisa, é como se eu estivesse vendo seus stories, porque eu vou repetir a mesma coisa que eu tava falando com vocês lá sobre esse antissocial, quem me segue há mais tempo, conhece esse meu jeitinho, né, e gente, desde sempre eu fui assim, falei pra vocês, que eu sempre tenho um esquecimento, né, tanto de viagem, por isso que eu acho muito importante a gente não só tirar foto, como ter vídeos, então todas as nossas viagens, a gente tem vídeo de tudo, tá nos dois HD nosso, porque esse caso não é BO, tem no outro, porque eu esqueço, por exemplo, viagem de Natal, a gente assistiu, sei lá, uns 5 anos atrás, eu não lembro muito bem o que eu fiz lá em Natal, lá no Nordeste, sabe, no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, sou péssima com o estado, eu não lembro muito bem, tem mais outras viagens, tipo no Chile, eu não lembro muito bem detalhadamente o que a gente fez, sabe, então por isso que essas viagens é muito importante a gente gravar tudo, porque tanto a foto, se eu trouxesse, sei lá, uma lembrancinha do lugar, eu não ia lembrar perfeitamente, entendeu, mas enfim, nem era isso que eu ia falar, eu comecei a entrar em outro assunto, mas eu falando pra vocês, tava tendo um pessoal aqui fazendo pesquisa e tal, inclusive até fui parada esses dias, eu gravei pra vocês eu falando em francês com ele, porque ele simplesmente faltou fazer assim, ó, querida, você não passa aqui, eu acho que eu tenho esse vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês verem a Bruna falando francês, mas sim, eu tenho uma leve vergonha alheia ouvindo eu falando francês, não tenho vergonha, tá, falo tudo meio cagado, sei que a minha acção, o meu sotaque é forte, mas assim, ele me entendeu, eu entendo ele, é o que importa, a mensagem chegou, tá tudo certo, vou deixar aí pra vocês um pouquinho da entrevista, eu só gravei um pouquinho. Ah não, tem gente aqui fazer, ah não, ah não, ah não, o pessoal aqui na rua fazendo pesquisa, e moço, hum, bonjour, como ça va? ça va bien, desolê, eu sou venu piloto no meu memógeno, eu estava passando a tâche de divox, tu te apelas como? Bruna, Bruna, encanté Bruna, moi c'est Wander, Bruna, quel âge é? Tu vingt-deux anos? C'est vingt-septo, wow, incrível, incrível, mas você tem quase o mesmo âge que eu, oh, super, eu tenho vingt-septo, e então, para você, Bruna, diga-me, o que você faz na vida? Ah, eu sou youtuber, eu sou influência, e isso se passa bem? Ah, sim, super, eu trabalho há dez horas com isso, com você? Dez horas? Dez horas? Dez horas. Mas não, tu faz de la musica? Não, 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 eu registro a minha vida, é vlog, e depois tu há de gente que olha, e tu faz como vídeo, do coup? Que des vlogs? Des vlogs de ma rotina, de voyage, de tudo! mas isso é um prazer de me encontrar! de coup, eu também sou youtuber. Então, hoje ele tá perguntando como que é meu nome, qual que é a minha idade, qual que é a minha profissão, e aí eu falei pra ele que eu era youtuber. Aí, tá esse povo aqui, é uma ONG, e eles estavam fazendo entrevista, pra ver se a pessoa quer doar, enfim. E aí eu tava indo buscar um recebidos, e eu vi ele vindo bem na minha direção. Vocês viram aqui, e eu tava gravando bem na hora, eu, ah, não, 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 não. Daí ele desviou e pegou a senhorinha. Aí na hora que eu voltei, ele tava bem na esquina, e ele tipo assim, ah, eu vi que você tava fugindo de mim, mas agora peguei você, tipo, no ponto, hein? Eu não sei traduzir ao pé da letra, mas tipo, ah, eu peguei você aqui, agora você não escapa. Enfim, aí ele fez lá, contando sobre a ONG dele e tal. E aí hoje ele estava tudo aqui na frente. Aí eu até mostrei pra vocês lá no Instagram, eu falei, cara, a felicidade não tem nada pra resolver lá fora, porque eu ia ter que passar por eles, e provavelmente eu ia ter que falar, ai, nossa, eu ia ter que conversar com eles de novo. E gente, eu sempre fui assim, sempre fui assim. E toda vez que eu comento isso no Instagram, provavelmente vai até aparecer comentário sobre isso aqui. Pô, fala, ai, Bruna, por que você não faz tratamento? Isso provavelmente é fobia social. Só que assim, eu sou igual meu pai. Entendeu? Eu herdei. Tá no gene, não posso fazer muita coisa. E eu também não acho ruim ser assim, não. Confessando bem pra vocês, igual o da polícia que bateu aqui, vários de vocês falaram, ai, Bruna, mas se a polícia arrombasse? Gente, não aconteceu nada de grave. O cara só tava bebaço, abriu a porta achando que era a dele, no caso a porta da mulher tava aberta, então ele entrou achando que era a casa dele e foi isso. Se fosse caso mais grave, obviamente que a polícia ia ficar meio de alerta e ia ter já prendido o cara, inclusive acho que o cara nem tá mais aqui. Eu não vi nada dele abrindo a porta hoje, que eu falei pra vocês. Então, não tem necessidade. Eu falei que poderia ter aqueles policiais, nos Estados Unidos usou bastante, né? Robô, não sei se tem policial, mas tem aqueles robô que faz entrega. Não precisa você ter esse contato com um humano. Quando eu falo isso eu me sinto ridícula, mas aí eu vou abrir meu direct e eu descubro que vários de vocês também é igual eu, que gosta de ter muito contato com um humano assim, sabe? Ai, gente, é assim, é a minoria que eu gosto. Por exemplo, vocês são minhas amigas. Quando a gente faz encontrinho, cara, é legal o nosso assunto. Nosso assunto flui. Eu sempre falo assim, ai gente, o encontrinho vai ser só uma hora. Quando vai ver já passou cinco horas, porque vocês sabem da minha vida. Aí é onde eu faço a pesquisa com vocês, porque vocês sabem de tudo de mim. Quer dizer, quase tudo, né? O que eu mostro aqui. E eu não sei nada da vida de vocês. Então sempre quando eu encontro com vocês, eu tipo, vai, vamos lá, vamos conversar. Como se conheceu e vou fazendo aquela pesquisa com todo mundo. Quando vai ver já passou cinco, seis horas do encontrinho, é maravilhoso. Pessoas que eu gosto, é prazeroso estar junto. Agora quando tem que fazer... Só pra fazer média... Ai gente, eu odeio fazer média. É isso, eu odeio fazer média. É igual, ai, vai encontrar, igual quando tinha aqueles encontrinhos de... Influenciador. Encontrinho, não. Aquele show de influenciador. Cara, eu nunca gostei. O Vinicius mentia só. Não, amor, tem que ir. É importante. Nunca mudou nada na minha vida. Era uns influenciador meio blé, nada a ver. Uns três, quatro shows que eu fui, tinha uns influenciador tipo pica na época. O povo não tá nem aí. Esse meio de influenciador é assim. Quanto mais seguidor você tem, quanto mais você é famoso, eles te dão atenção. Se você não é famoso e ele não te conhece, pode ser famoso no seu meio. Mas se eles não te conhecem, tão cagando pra você. Não faz questão nenhuma. Nem cumprimentar, cumprimenta. Então assim, esse negócio de fazer média... Ai... Não gosto, cara. Mas é isso, gente. Essa é a vida. A Bruna é meio antissocial, mas se eu precisar ter que conversar com a pessoa, não é algo tipo, ai meu Deus, eu não consigo sair. Eu sei que tem gente que sofre com isso, faz ser tratamento. A amiga comentou, Bru, faz tratamento, tomo remédio. Quando bate a crise, não consegue nem sair de casa, não consegue nem trabalhar. E não... Nunca aconteceu dessa forma comigo. É só tipo... Cara, vai mudar algo na minha vida. É preciso... É igual quando o Vinícius liga, amor, eu vou jantar hoje com os chefes e tal. Você quer ir? Eu preciso ir? Vai fazer alguma diferença? As esposas das pessoas, dos caras também vão? Ele, não. Ninguém vai. Não, tu não precisa. Então assim, se algo que vai, como se diz, causar uma boa impressão, aí obviamente que eu vou, entendeu? Tipo, ah, se todas as esposas do chefe fossem no jantar e só eu não fosse, ia ficar feia pro lado do Vinícius. Tipo assim, nossa, a esposa do Vinícius é esquisitona, mas também não ia mudar nada, entendeu? Na vida de ninguém. Mas ia ficar aquela... Causar aquela impressão, tipo assim, nossa, é estranha. Agora, se ninguém vai, nem uma mulher vai, por que que de acho eu vou? Então, é essas coisas. Tipo, eu preciso estar naquele lugar? Eu preciso fazer tal coisa? Você não vai mudar nada na minha vida, nem na sua? Então eu não vou. Ai, gente, é isso. Comenta aí se você também é do meu time. Tava aqui respondendo vocês um direct, descobri que várias, várias de vocês é igual a mim. Vou mostrar só um pedacinho aqui do meu direct pra vocês. Ó, só um pedacinho das... Opa! Quase que eu apago todas as mensagens. Tamo junto. Só um pedacinho das migas de... Ai, Bru... Várias migas mandou, Bru, eu fico feliz sabendo que... que eu não estou sozinha nessa. Eu me sentia mal por ser assim. Não, gente. É que assim, eu amo muito a minha companhia, entendeu? Então assim, pra eu sair da minha companhia, a pessoa tem que valer muito a pena. Se a pessoa não vale a pena, eu fico na minha companhia, que é incrível. Quando você passa a se amar, não só tipo, ah, é o time incrível. Quando você... Sabe a solitude que muita gente não consegue dar valor? Você ficar sozinha, igual aconteceu esse negócio com o vizinho aí, recebi directs de migas falando, ah, eu não sairia durante 10 dias, nem no mercado. Eu ia fazer treino em casa. Gente... Sabe? Não aconteceu nada, digamos. Foi o que eu falei pra vocês. O cara tá bêbado e tal. Os casos, realmente, acontecia esse negócio sério. Nem aqui ele estaria. Ele estaria na cadeia. Porque as polícias tá vindo aqui todos os dias. No dia seguinte... Bom dia, gente! Bora pra mais um dia. Hoje eu vou me dedicar mais aqui ao vlog. Ontem eu me empolguei lá nos stories. E acabava compartilhando a mesma coisa aqui e ficava repetitivo pra quem me acompanha nos dois. Let's Bora Treinar! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Já cheguei em casa. Tomei um café. E aí ontem eu tava falando com vocês, né? Sobre esse antissocial. E tá rendendo bastante lá no meu Instagram. Que várias migas se identificaram. Ficaram felizes por eu compartilhar isso. Eu sempre comento vez ou outra lá no Instagram sobre isso. Porque assim... Eu sou... Eu não sou tímida. Quem me conhece sabe. Eu sou isso aqui. Se você é minha amiga, a gente se conhece. Principalmente quando eu encontro com vocês na rua. Gente, eu sou isso aqui. Entendeu? Eu não sou um personagem. Vou conversar. Vou perguntar. Eu falo. My come da cobra. Mas... Eu não sou o tipo de pessoa que vou chegar em você pra poder conversar. Querer fazer uma amizade. Você tem que chegar até mim. Você chegou até mim. E o nosso santo bateu. Como diz... Cara, a gente vai ser best friends. Entendeu? Eu sou antissocial. Porém, eu não sou tímida. Tem várias migas que falam Ai, todo mundo acha que eu sou tímida. Não. Ninguém acha que eu sou tímida não. Nem na academia. É que assim... A pessoa... Eu tô com cara fechada. Quando a pessoa fala comigo, eu já fico... Bonjour! Igual hoje. Tem um senhorzinho que ele é super... Ele é um amorzinho de pessoa. Só que a gente só fala bom dia e tudo bem. É só isso. O nosso diálogo. E aí eu lá com uma cara de bunda fazendo um exercício. Aí... Veio lá cumprimentar. Aí eu perguntava se tava bem. E aí eu já... Bonjour! Eu não consigo fazer tipo... Responder tipo... Bom dia. Eu não consigo fazer isso aqui. É... Bom dia! Como se a pessoa fosse dentista. Isso é uma coisa que me incomoda de mim. Porém eu sou igual a minha mãe. Então assim... Algo que não tem como eu mudar. Eu já tentei... Responder a pessoa um pouco mais séria. Sem ficar mostrando meus dentes. Mas essa sou eu. Mas é isso. Aí uma amiga terapeuta... Ela até mandou... Vou até ler mensagem pra vocês. Eu compartilhei lá. Colocou... Sou terapeuta emocional e psica... Psica... Minha dicção hoje tá sensacional. Psicanalista. Trabalho com casos de traumas, fobias e transtorno. Você não tem fobia social. Que é uma coisa que eu tava falando pra vocês. Você sai, vai academia, viaja e tem uma vida comum. Você só é fechada a conversas. Você gosta e prefere ficar no seu mundo das ideias. Ali no seu silêncio e no seu mundinho do que interagir com as pessoas. Eu não vejo nenhum problema porque eu sou assim. Quando eu saio de casa e tenho que interagir com as pessoas. Eu chego esgotada mentalmente. E é isso. Quando eu saio com pessoas que... Sei lá. Pessoal do trabalho do Vinícius. Ah... Que mais? Sei lá. Pessoas que eu não tenho tanta intimidade. Por exemplo, com a Camila e o Carlos. A gente já tem intimidade. Eu não preciso ficar o tempo todo conversando. Chega uma hora que cansou de conversar. Cada um fica assim. Ah, sei lá. Mexe um pouco no celular. Não tem essa necessidade de ficar puxando o assunto. E às vezes o assunto nem tá legal. No nosso caso, a gente rende assunto. A gente tira assunto do... Não sei onde. Mas não tem aquela necessidade de ficar fazendo render. Tipo, ah, eu não quero ficar em silêncio. Não. A gente sabe. Tipo, ah, cansou? Fica todo mundo em silêncio. Não precisa ficar conversando o tempo todo. Se você não tem assunto, não inventa assunto. Que daí começa a ficar chato. Sabe? E o que mais? É isso. E aí eu recebi vários relatos de migas. Cara, não sai pra restaurante. Não sai pra shopping. Morre de medo. Pede comida em casa. Porque tem medo de passar vergonha. E as pessoas... Ai, meu Deus. O que as pessoas vão pensar de mim? Gente, dane-se as pessoas. A vida é muito curta. Você pensar que assim, ah, se a gente vai ver até 80 anos. Se você hoje tem, sei lá, 40, 50. Pensa que já tá na metade da vida. Se eu morro amanhã... Tipo assim, o povo não tá nem aí. Não tá nem aí. Então assim... Se isso tá te impedindo de você ter uma vida normal. De você sair de casa com medo que as pessoas vão pensar. Você tem medo de pessoas. A gente procura um tratamento. Tem várias migas que fazem tratamento com psicólogo. Com psiquiatra. Faz uso de medicamento. Porque isso não é normal. Você ter medo de sair de casa por conta de gente. Eu só não gosto de interagir. Mas isso não me impede de eu sair de casa. Se vir alguém conversar comigo, eu também não saio correndo. Eu fico tipo... Ruindo, mano. Mas eu converso. Como eu falei pra vocês. Eu falo mais como da cobra. Porém não é algo que... Ai, eu amo conversar com o desconhecido. Tô mentindo. Mas se a partir do momento que isso começa a interferir na minha vida. Ai, eu paro de fazer coisas por medo. Medo de pessoas. Medo de interagir. Aí... Vamos precisar de ajuda sim. Então assim, procura um psiquiatra. Um psicólogo. Uma terapeuta. Seja o que for. Pra poder te ajudar. A vida é muito curta pra gente ficar com medo de pessoas. Como a amiga falou. É fobia social. Então assim, tem tratamento. Seja com medicamento. Seja com... Conversar. Entendeu? Com profissional. Então assim, se você tem esse problema. De parar a sua vida. Não fazer coisas. Com medo de pessoas. Procure um tratamento. Pelo amor de Jesus. Só não sou muito fã de conversar com o desconhecido. Como eu disse, a vida é muito curta. Pra gente ficar... Se privando de fazer coisas normais da vida. Sabe? A gente respirou. A gente nem sabe. Pode ser que a gente morra com 80 anos. Mas pode ser que a gente morra daqui amanhã. Ou daqui... Dois anos. Vinte anos. Então assim, vamos viver galera. Profissionais que estão aí pra poder ajudar. A gente ter uma qualidade de vida melhor. Então assim... Vamos recorrer a... Tudo que a gente pode. Tudo que a gente pode. Pra gente ter uma qualidade de vida melhor. Tá bom? Então fica esse recadinho aí pras migas que tem fobia social. Só não gosto mais de interagir com o desconhecido. Entendeu? Mas fora isso... Ter uma vida normal. Mas que eu puxei muito meu pai. Meu pai ele é muito assim. Meu pai eu acho que ele tem dois amigos só. Dois amigos. Ele nunca foi tipo... Ai ficar no caso de amigo. E essas coisas. E a minha mãe é totalmente oposto. Minha mãe ela é prefeita do lugar. Inclusive minha mãe ela dava aula em casa. Meu Deus eu falei demais né. Mas vamos lá. Minha mãe dava aula em casa. Aí uma vez ela parou. Ela parou de dar aula. Só que ela deixava o portão de casa aberto. Estrancado. Sabe? Mano quem entrava de vizinha sem noção. Tipo nem chamava. Já chegava entrando na casa da minha mãe. Que aí eu peguei trauma quando eu era criança. Falei cara quando eu casar eu não quero ninguém na minha casa. Não quero. E aí eu não faço amizade nem com vizinha. Porque vizinha também as vezes mãe que não sabe. Entendeu? Diferenciar. Tipo ó gente é amigo da porta pra fora. Deixei você vir em casa de uma vez na semana. Uma vez no mês. É uma coisa. Só que tem gente que não mistura tudo. Já acha que é a mi caça su caça. E não é assim. Nossa casa é a nossa privacidade. Entendeu? Então assim tem que tomar muito cuidado. Tem que colocar dentro da sua casa. Então eu nunca fiz amizade com vizinho nenhum. Nem no Brasil. Nem na França. É tipo oi tchau. Bom dia. Boa tarde. Mas nada além disso. Ainda mais apartamento né. Que a gente divide parede. Então assim. Praticamente se a pessoa tá dentro da sua casa. Sinta. Falei demais né galera. Então agora eu vou editar o vídeo de hoje. Alguns momentos depois. Mesma roupa de ontem sim. Porque eu não sujei. Quem mais de vocês usa roupa em casa? Acabei de tomar banho. Botei a roupa limpa. Eu só vou tirar na hora de dormir. Coloco meu pijama. Entendeu? Então assim. Não tô transpirando. Não tem sol. Então eu vou usar essa roupa uns 3, 4 dias. A não ser que eu suje enquanto estiver cozinhando. Aí eu desquinheço. Mas se eu não sujar também. Vou ficar em casa com a roupa uns 3, 4 dias sim. Que eu tô fazendo ali arroz. Agora eu vou picar abóbora. Abóbora. Que louca. Abobrinha. Cortar aqui. Fazer abobrinha refogada. E também tenho beterraba já cozida. Só vou picar pra colocar num potinho. Pra facilitar. Fico com preguiça de picar. E aí fica ali. O negócio vence. Então eu deixo tudo temperadinho, bonitinho. Não tem desculpa. Vou picar também. Fazer uma salada de tomate com pepino. E é isso. Já são 1,5. Eu tô morrendo de fome. Já taquei ali o negócio de morango. Nem contabilizei nem nada. Mas assim. Morango não tem calor. Tô morrendo de fome. Então chega de falar. Bora cortar. Tchau. 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 Bom, nossa abobrinha tá aqui refogando. Ainda não coloquei nada de água. Agora vou colocar sal. Eu só refoguei um pouquinho de alho e cebola. Agora sal. e um pouquinho de lemon pepper. Ah, vou colocar também pássica de fumada. Agora vou colocar um pouquinho de polpa. Pouquinho não. Vou colocar uma lata de polpa de tomate. E aí a água vai ser daqui. E ele também vai soltando, né? A abobrinha também vai soltando a água. Vou esperar refogar bem. E dar uma cozida na verdade, né? Porque já tá refogado. Tem umas ainda que tá crua. Depois só coloco um pouquinho de salsinha. E agora, enquanto tá ali, eu vou picar pepino e tomate. E aí no tomate eu tiro o miolo com a semente. Que daí eu não tempero e aí dura mais a salada. Aí eu vou picar bem bonitinho pra mostrar pra vocês. E a semente do tomate solta muita água. Então eu deixo literalmente só a casca do tomate. A do pepino não solta tanto não. Mas do tomate solta bastante. E aí acaba amolecendo e estraga antes do que o tomate comer tudo. E aí 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 Passada chocada menina. Acabou de dar um trovão aqui estilo do Brasil? O Vinícius comentou no vlog, né? Que aqui é raro, assim, chove A gente tá jovem no Dona Aninha Olha o que que eu tô em casa, então, assim, de boa Mas, poxa, esse ano realmente eu acho que não vai ter primavera Já tá chegando o verão Esse é o clima Tô passada, cara E deu um toró, um toró Eu achei que a vizinha tava arrastando o móvel Mas é isso Nesses 10 dias eu não ligo, pode chover Ai, pronto, agora vamos almoçar Já acabei Inclusive eu tirei o esmalte, tem elas bem aleatórias, né? E aí Enfiei a faca aqui na minha unha A faca tá muito afiada, cara Nossa, saiu até uma Uma casquinha, dá pra ver aqui Aqui no cantinho E pronto Beterraba picadinha Aqui tá o pepino E o tomate E aí eu não tempero pra poder durar mais na geladeira Eu tempero no meu prato Eu pego isso aqui, pego isso aqui, pego o alface Coloco no meu prato e tempero ali com limão e sal E aqui está a nossa abobrinha Cheiro maravilhoso Pronto, minha dieta agradece Que eu confesso pra vocês, que eu confesso pra vocês já tem uns dias assim Que eu nem contabilizando as coisas Tô, tô comendo tudo que vem pela frente, entendeu? Mas agora voltamos pra essa bagaça Inclusive eu tenho este melão pra cortar ainda Tava deixando pra cortar mais tarde Que se eu tivesse cortado ele já no sábado Provavelmente já ia estar começando a estragar Então ou vou cortar hoje ou amanhã Porque eu tô comendo também de abril Já tá começando a estragar Tá começando a ficar um amarelo bem forte aqui Tomara que não Então agora sim, preciso acabar com essa carne Antes que estraga que eu fiz sábado Então domingo, segunda, terça, quarta Que já faz cinco dias, mas tá boa Maravilhosa essa carne E colocar tudo isso no meu prato Vou montar aqui e já mostro pra vocês E voilá Agora sim, ó Lindíssimo Agora já são 7h12 Estou assistindo Sex in the City Já assisti um milhão de vezes Mas a série eu não lembro de ter assistido não Acho que a série eu nunca assisti Só os filmes E agora Hora da janta Arroz, abobrinha Frango desfiado E uma saladinha de pepino com tomate Bom dia Bora para mais um dia Agora são Escuta 7h22 Hoje tá falando que tá chovendo Não abre a janela, não tá chovendo Se decidem, galera Tiro Ou boto de novo a guarda-chuva na minha bolsa Nossa, essa noite Foi um pouco melhor Porém eu acordei quatro horas da manhã Porque eu tava tendo um pesadelo Aí não conseguia voltar a dormir Fiquei mexendo no celular Eu vou ter que dormir, sei lá Umas quatro e poucos, cinco horas Aí quando tocou Na verdade eu acordei antes do despertador Eu acordei 6h55 O despertador acorda a sede Acorda a sede Aí não tinha como voltar a dormir, né? Cinco minutos Mas amanhã a gente pode dormir mais tarde Inclusive amanhã a chama da Olimpíadas vai passar aqui A tocha Chama É, a tocha, né? Vai passar aqui No caso eu acho que vai passar dentro do carro Eu veria se eu tava vendo Eu acho que teve uma vez no Brasil No Brasil não Algum outro país a última vez E eles passavam correndo Segurando, né? A tocha Aqui, meu amor Esse eu vou passar tudo dentro do carro Não sei se eu vou lá ver Porque eles falaram que é da 9h ao meio-dia Eu vou ficar aí plantada da 9h ao meio-dia Isso pra não passar E queria falar pra vocês? Ontem o meu vizinho Ele saiu de casa Daí eu falei Vamos ver se ele vai descer Aí eu vi ele descer nas escadas E eu filmei pra vocês ele andando Só que ontem ele tava assim Arrumadinho Cabelo penteadinho Tava com uma roupa Tudo bonitinho Porque quando eu vejo ele Gente, parece que ele arrancou a roupa Dentro da garganta da vaca Toda amarrotada Normalmente ele coloca umas calças Maior do que ele usa Cabelo tudo assim Bagunçado, sabe? Toda vez que eu vejo ele Eu encontro ele nesse estado E ontem ele tava até arrumadinho Só que Vocês ficaram com medo Eu acho que eu filmei ele de cima Vou mostrar só um pedacinho aqui Também, né? No Instagram some Aqui não Vamos ver se dá pra ver Só tem que tomar cuidado Pra não perder meu busão Dá pra ver? Ele andando E vocês ficaram com medo do andar dele Imagina se vocês vissem a cara dele Aí não sei se ele tava meio bêbado ainda ontem Ele tava andando meio tipo cabaleando Não sei se ele toma medicamento E mistura com álcool Não sei Não sei que não teve mais problema Que continue assim E é isso O coitado, né? Eu falo coitado Aí você fica assim Por que você tá com dó do vizinho? Gente, é porque ele não fez nada Ele só encheu a cara E entrou na vizinha errada E ele tem cara de psicopata, né? Tem C+. Como a gente sempre julga o livro pela capa Então assim, pode ser que ele realmente é um coitado Pode ser que A capa condiz com o que ele é Entendeu? A capa que a gente tá julgando Mas Se ele fosse psicopata Ele ia não deixar isso acontecer Esse erro, sabe? De entrar no apartamento assim E tal Não sei Nunca bote a mão no fogo por ninguém Então é isso Bora treinar Hoje é treino de posterior É isso Mano para o meu dia Cheguei da academia Fui editar o vídeo de hoje Pintei até as unhas, menina Isso aqui é a Lágrimas de Vênus Linda E agora eu vou abrir este melão Estou com leve medo De ele já estar com gosto de podre Mas eu acho que não Torcer para que ele esteja bem Melzudo Bora melão Tá facílimo de cortar Sem cheiro Agora que eu faço Pego uma colher E raspo isso aqui Jogo no lixo Eu sei que tem gente que vai Suco de De semente de melão Que é bom para um monte de coisa Mas no caso não estou afim Pronto Estou comendo ele Está meio Emborrachudo Vou comer uma fatia Vamos ver Está docinho Uhum E esse prato Belíssimo Colorido Mesma coisa de ontem E até acabar meu frango Que ainda tem mais Eu acho que uns dois quilos Congelado Já falei para vocês Eu amo frango desfiado Alguns momentos depois Agora já são Seis e vinte Estou aqui falando Com o meu digníssimo Falou lá Hoje ele teve dor de barriga Ah, você tomou o Floratil? Não Agora não Que eu recuperei não Agora estou bom Estou fazendo coxinha Aqui no caso A minha coxinha Eu só misturei aquele purê Mostrei para vocês Que eu fiz Para não estragar Misturei com Frango desfiado Aí passei na farinha De Meio panco Meio de rosca Está vendo? Era para colocar no airfryer Para ficar mais saudável Mas sim Hoje é sexta-feira Sabe? Eu mereço Então coloquei ali Na gordura mesmo Fica 10 de 10 Vocês vão ver Quando estiver pronto Eu mostro para vocês Ixi Estou queimando aqui Não, fala Não, mandei uma foto para vocês E assim ficou, gente Dentro é só purê E o frango desfiado Agora são 8h30 Estou aqui comendo uma gelatina E a China Sex in the City Acabou o sétimo episódio Deixa eu encerrar esse vlog Espero muito ser gostado E sobre o vizinho Já logo no primeiro vídeo Várias migas ficaram Meio preocupadas Outras já tiraram Uma conclusão Que provavelmente Ele deve ter alguns Problemas psicológicas Ele mistura com Alcoolismo e tal E assim Um coitado só tem Cara de psicopata Tadinho Mas Claro assim Coitado Ao meu ver Entendeu? Obviamente Que eu vou deixar A porta sempre trancada Enfim Mas o que aconteceu É que provavelmente Ele bebeu horrores Que até o policial Falou para o Vinicius E aí abriu A porta do apartamento Da mulher E a porta estava aberta Ele achou que era O apartamento dele E foi isso que aconteceu Mas está tudo certo A gente pode ficar tranquila Graças a Deus E é isso Espero muito que você tenha gostado Do vídeo Não esqueça de ligar em gostei E se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tum 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 Tum